Olá! Galerinha do primeiro ano, como vão vocês? Espero que todos digam assim, I'm great teacher! Espero que estejam bem. Estamos iniciando mais uma English Class. Ok? Hoje, sexta-feira, 25 de setembro. Espero que você já esteja aí com seu book, seu material necessário. E vamos lá! Estamos na unidade Family e vocês agora vão ver um pouquinho os slides da aula de hoje. Here we go! Primeiro ano, Colégio Estação do Saber. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de inglês. Vamos começar com a correção da tarefa de casa. Agradeço os alunos participantes. Enviou a tarefinha para o WhatsApp aí da teacher, o Júlio César. Great Júlio! Primeiro ano B. Do primeiro A, enviou o nosso colega Diego. Great Diego! Também foi enviado para o WhatsApp. Tarefa do Luan Gabriel. Primeiro ano B. Great Luan! Muito bom! Amei sua tarefinha. Assim como as dos demais colegas também. Tem arrasada aí o pessoal. Olha só pessoal, tem mais! Look! Guilherme! Primeiro ano A. Great Guilherme! Então, recebi lindos desenhos da Family. Olha aqui, quanto desenho bonito. Então, eu agradeço aí todos os colegas participantes. Vocês com certeza brilhantaram a nossa aula de hoje. Primeiro ano com o teacher Janine. Nosso tema Family. Here we go! Continuando. Family. The different types of families. Nós vimos na aula passada que há diferentes tipos de família, né pessoal? Tem aquela família que é muito big. Como essa daqui. Também temos uma família que seja small. Small. Apenas o daddy, a mom and baby. The other type of family. The families that are too small. Like mom and daughter. And daddy and son. Ok? Então, diferentes tipos de famílias expostas aí pra vocês. E vamos começando com o nosso book. Open your books, please, on page 42 and 43. Páginas 42 e 43. Na página 42, na aula passada, você pode fazer o desenho da sua family, correto? Páginas 42 e 43. Páginas 42 e 43. Vou colocando aqui no book. E agradeço os alunos que enviaram. Você vai agora pra página 43. Observe aí na parte superior. Tem esse listen and talk. Nesse listen and talk é o seguinte. Nós vamos ouvir o áudio juntos e preste bastante atenção na pronúncia das palavras. Ok? Então, logo após, você vai identificar os personagens da family aí no seu desenho. Here we go. Unit 6, page 43, exercício 7. This is my mom, my dad, and my sister. Oh, and this is me. Ok? Então, eu vou colocar novamente. Você viu que foi feita a leitura desse balãozinho de fala, correto? Você vai colocar o dedinho lá nesse balãozinho de fala. e precisará responder, acompanhar a leitura novamente, tá bem? Coloca o dedinho lá, aqui em cima. Leia junto comigo. Unit 6, page 43, exercício 7. This is my mom, my dad, and my sister. Oh, and this is me. Ok. Então, agora... Sorry. Então, agora aí no seu desenho, você vai apresentar a sua family. This is my mom. Aponte pra mamãe. This is my daddy. Aponte pro daddy, se estiver no seu desenho. And my sister. Se você tiver uma sister, aponta aí no seu desenhinho e diga This is my sister. This is my brother. Se você tiver um brother, diga assim. This is my brother. E se você desenhou você também aí juntinho, obviamente, né? Junto com a sua família. Você vai dizer This is me. Este sou eu. This is me. Ok. Great students. Então, seguindo adiante. Aí, abaixo, é o seguinte. Junto aí com os desenhos de vocês, nós vamos aprender a cantar uma música sobre a family. Ok? Então, nesse momento, eu voltei aqui com vocês para perguntar How is your family? Como é a sua família? Sua família é big? Big ou sua família é small? Big, small. Passa comigo. Big, small. Grande ou pequena? How is your family? Olha, tem muitas famílias big aqui. Mas também tem muitas famílias small, correto? Ok. Bom saber, porque agora, juntos, iremos para a página do seu livro. Vai lá para o finalzinho. Página 75. Você vai encontrar a letra de uma música. A música da unidade 6, que está aí no cantinho, aí embaixo. Página 75. One more time. Page 65. Página 60. Sorry. 75. 75. 7 e 5. Chegou lá? Uma página laranja. Ok. Logo abaixo tem o eb, que está fazendo aí uma dança, né? Nesse quadradinho aí, é o que vocês vão aprender a música nova. Você pode acompanhar a letra aí comigo, tá? Vamos aprender juntos, para você cantar bem bonito. Mais uma vez. Some families are big. Some families are big. De novo. Some families are big. Mais uma vez. Some families are big. Algumas famílias são grandes. Some families are big. Algumas são pequenas. Cante comigo também. Some families are small. Some families are small. Vamos no começo? Algumas famílias são grandes. Algumas famílias são pequenas. Vamos lá? Some families are big. Some families are small. But I love my family. Novamente. But I love my family. Mas eu amo minha família. But I love my family. Não importa, né, gente? O tamanho que seja. Nós amamos a nossa família. Mas eu amo minha 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 família. Do começo? Some families are big. Some families are small. Mas eu amo minha família. E para terminar, a melhor de todas. Best of all. Best of all. A melhor de todas. Some families are big. Some families are small. But I love my family. Best of all. Ok? Então agora, eu vou colocar a música para vocês. Ok? E vocês vão cantar comigo. Só que na primeira parte, vocês vão ouvir o cantor, tá bem? Não, tá bem? Não, tá bem? Não, tá bem? Inscreva-se. Não, tá bem? 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 Mas eu amo minha família. Best of all Então agora, só um momentinho Está pronto para cantar? O que você achou? Gostou da música? Então cante para a sua família Some families are big Some families are small But I love my family Best of all Ok? A melhor de todas, tá bem? Galerinha, então é o seguinte Nós vamos agora Para a nossa produção Da nossa atividade extra Olha que legal Temos uma atividade diferente hoje Que está lá no book de vocês Tá bem? Como vocês podem ver aí na telinha de vocês Nós vamos produzir Um porta-retrato Este porta-retrato Está na página 111 Lá no finalzinho do seu livro, tá? Página 111 Então, acompanhe-me nessa Vamos produzir um porta-retrato Então, acompanhe-me na telinha de vocês E aí E aí E aí E aí E aí Então vamos lá, produzindo o nosso porta-retrado Você já deve ter chegado lá na página 111 Essa página que está aqui, toda branca, né? É, ela está toda branca, sim Porque você vai precisar colorir e, claro, decorar aí o seu porta-retrato, ok? Então eu vou tentar baixar a tela um pouquinho aqui, tá bem? Qual a primeira coisa que você deve fazer? Você vai precisar destacar, tá bem? O porta-retrato aí Então devagarzinho, com cuidado para não rasgar Você poderá devagarzinho, ó Destacar o porta-retrato Não sei se vocês conseguem ver bem Mas tem umas dobrinhas aí, tá bem? Você faz a dobrinha e depois começa a destacar É um pouquinho, pode ser um pouquinho trabalhoso Mas tente devagarzinho Ou talvez peça ajuda de um adulto Que você vai conseguir, tá bem? Prontinho Destaque devagarzinho que vai dar certo Cuidado mais uma vez Na hora de destacar, tá? Para não rasgar Se você perceber que vai rasgar Você pode também utilizar a císora, a tesoura E o Peter também está aqui com um pouco de dificuldade Em destacar, tá? Mas é normal Vá tentando aí devagarzinho que vai dar certo Pronto Pra mim, falta só um pedacinho aqui em cima E eu vou recortar essa parte Que está me dando um pouquinho de trabalho para sair Prontinho Estou aqui com o meu porta-retrato Tá bem? Onde tem essas dobrinhas Essas linhas cinzas Você vai fazer a dobradura Passa a dobradura Devagarzinho, bem em cima Dobrou uma parte Ficou assim E aí você vai dobrar a outra de baixo Essas partes menores Essas dobras menores Dobre com cuidado Já deu para você ver mais ou menos como ele vai ficar E a pontinha onde está escrito glue Essa partezinha aqui Você vai poder também dobrar para dentro, tá? Dobrou devagarzinho E aí como está dizendo É o espaço que você vai passar a glue Você passa Olha, ele vai ficar assim, tá vendo? Triângulo E aí você vai passar a glue Vai pedir ajuda aí de um adulto Se necessário Vai passar a cola Tá? Mas antes de passar a cola Eu recomendo que você faça uma decoração Eu vou começar a decorar o meu E em instantes nesse vídeo Você poderá ver como vai ficar O meu porta-retrato E você também pode começar a produzir o seu Prontinho O meu está aberto Aqui, ó Nesse espaço A gente passará Você passará a glue A cola, tá bem? Então, pessoal Ele está branco E em um passe de mágica Dedicação Com os lápis de cor A gente pode deixar ele assim Prontinho Ficou assim O meu porta-retrato Family forever Família para sempre É isso que significa Ok? Então Caso você tenha feito o seu Ótimo Colado uma foto aí Com sua family Peça a dita de um adulto Tá bem? Caso não Você pode colar a foto De uma pessoa Que você gosta muito E atrás Na parte de trás Eu apenas colori Mas você pode escrever um bilhetinho Para alguém que você gosta muito Tá bem? Ok? Então Com um pouquinho De dedicação Conseguimos algo bem legal É isso aí Students Amei essa atividade Ok pessoal Então agora que já Produzimos o nosso Porta-retrato Atividade Ok Certinho Então vamos Para a explicação Da tarefinha de casa A tarefinha de casa De hoje Será na página 91 e 92 Nas páginas 91 e 92 Você pode ir lá Dar uma olhadinha Comigo Espero que tenham gostado Da atividade Do porta-retrato E Me envie a fotinho Do seu porta-retrato Você com o seu porta-retrato Tá bem? Página 91 Na página 91 Vocês precisarão Circular Nessa ilustração aqui Como todos podem ver Circule Na ilustração Cinco pessoas Que Para você Na sua opinião Faça parte Da mesma família Tá bem? Acho que é essa É exatamente The family Vocês vão circular As pessoas Que para você Fazem parte Da mesma família Tá bem? Na página seguinte Página 92 Vocês precisarão Encontrar Nessa bem aqui Tá? Você precisa Encontrar E circular Os personagens Na cena Você vai procurar Onde eles estão E Circle Irão Circular Então agora Após a explicação Da tarefinha De casa Chegou a hora De falarmos Um Bye bye Ok? Alunos Então Finalizamos Mais uma aula Da turma do primeiro ano E também A unidade Family Se gostou Da nossa música Cante ela Mais vezes Vocês tem Ela aí No CD De vocês No livro No finalzinho Do livro Tem o CD Tá bem? Você pode colocar E ouvir as musiquinhas Que nós aprendemos Até o momento Kisses Hugs Até a próxima aula De inglês Bye bye Inscreva 마 Em No